Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa e eu vou tirar uma dúvida sua hoje. Como eu descubro a solução dessa questão? Qual o valor de x em 2 elevado a x igual a 4 elevado a x mais 2? Você quer saber? Após a vinheta, vou desvendar esse mistério para você aqui no nosso canal. E vamos nós. Lembrando você que nós estamos no Instagram com essa conta matematicando na aula, tá bom? Segue a gente lá que é sucesso. Chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, curta, comente, interaja conosco aqui no YouTube, tá bom? Você não tem nada a perder, só a ganhar. E vamos nós. Qual o valor de x em 2 elevado a x igual a 4 elevado a x mais 2? Pessoal, existe uma propriedade. Só vai ser igual aos expoentes se as bases forem iguais. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar as bases iguais, tá certo? Base iguais, expoentes iguais. Então, saca só. 4, ele é o quê? 2 elevado a 2. Confere. Então, no lugar do 4 eu coloco o quê? 2 elevado a 2. Então, repito aqui o 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Só que esse 2 vai multiplicar o quê? O x mais o 2. Ah, Jackson? Base iguais, expoentes iguais. Exatamente, você já pode igualar. x igual a 2 que multiplica x mais 2. Você vai ter que resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. Antes, distribua esse 2, tá certo? Então, x igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2 é 4. Beleza? O que é que eu faço agora? Isola a variável. Então, fica x menos 2x igual a 4. Quanto é x menos 2x? É menos x. Menos x igual a 4. Multiplica por menos 1, você vai achar o valor de x. x vai ser igual a menos 4. Professor, eu estou com dúvida. Substitui. Então, você tem o quê? 2 elevado a menos 4, né? Igual. Lá você tem 4 elevado a o quê, professor? Menos 4 mais 2, que dá menos 2. Agora, se você organizar, fica 2 elevado a menos 4. Aplica a propriedade, 2 vezes menos 2, menos 4. Tudo igual, tudo certo. Confere o gabarito. Confere a resposta. Menos 4. Bacana, gente. Curiosidade da matemática, que às vezes nós esquecemos nesses nossos vídeos curtos e de bastante aprendizado. Deixa teu like. De repente você ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se, curta, comente. E olha só esse recado final que eu tenho para te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais, à nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram, também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, bem como o nosso meu para contato. Um obrigado e até a próxima aula. Tchau.